Boa tarde amigos, aqui é a Regina, Suculentos Regina Fomingos Tô aqui no Bourbon de novo, gente Olha os cactos, olha os cactos, tudo em cima dos cavalos, como chamam, né? Olha que coisa, mas eles chamam isso aqui de cavalo, né? Olha que bonito, gente Olha que lindos Mostrar bem devagarinho, quando eu tô olhando, alguém tá mostrando as plantas nos vídeos E a pessoa passa devagar e eu penso, ai eu queria tanto ter visto aquilo, eu tenho que voltar o vídeo Por isso que eu passo devagarinho, gente, olha que lindo Olha que lindo, o valor cactos enxertados, enxertados, né? R$ 19,90 Tá ali, ó E esses aqui menorzinhos, R$ 11,90 Mas são enxertados também Lindos, lindos, lindos Ai gente, tô abaixada aqui As tulipas, ah gente, olha que paixão Olha essas tulipas, pessoal, que coisa mais linda As tulipas, tá custando Quanto? R$ 23,90 As tulipas, olha que coisa mais linda Lindíssimo, né? Aqui os girassóis, sempre tem os girassóis aqui no Bourbon R$ 14,70 Os lírios 12 com 40 e 5 Olha como tá bonito isso aqui, gente Olha que beleza Olha que linda Olha lá, ó Isso aqui tá bonito demais hoje E as suculentas, né gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui As suculentas Não tá muito bonita não Mas tá, tá o preço bom R$ 5,90 Ó Não tá, não tá bonita, mas não tá cara Essas todas eu tenho Tem um bonsai Ai que amor, olha a arvorecinha do bonsai, gente Olha que bonita 40 É um bonsai jovem esse aqui 40 com 80 centavos Não é muito caro não Mas eu quero aqui mostrar as rosas do deserto As flores é rosas do deserto 25 com 97 Eu não tenho nenhuma ainda, gente Das rosas do deserto Elas são novinhas, ó Olha que linda a florzinha dela, gente Tudo florida Olha que linda Mas o caldex delas são pequenos, ó Bem pequenos mesmo Mas o preço tá bom, hein, gente R$ 25,90 tá bom Porque aqui no Rio Grande do Sul Geralmente é só mais caro Em torno de uns R$ 40,00 Mesmo sendo pequenininhos Olha isso Tem um monte Hoje tá cheio Primeira vez que eu vejo, aliás É a primeira vez que eu vejo A rosa do deserto Aqui no Bourbon Não costuma ter, não, gente Olha só E a maioria florida E como sempre, né As orquídeas Hoje tá, ó Tá R$ 29,90 as orquídeas Tá barato essas orquídeas aqui hoje, gente Bem barato mesmo É, tem as roseiras Essas aqui, gente Tá R$ 5,90 Olha que bonitinha Gente, ela tá muito barata Essa Essa rosa Deixa eu conferir aqui É quanto R$ 5,99 Roseira mini Vaso 11 Isso É essa aqui mesmo, gente Acho que eu vou levar uma Acho que eu vou levar uma sim Aqui tem uma amarela Eu amo amarelo, gente Então tem essa aqui amarela E eu gostei dessa aqui Essa aqui, ó Que é meio amarela Meio salmãozinho junto Tem essa aqui Olha que graça, gente A branca Ah, que coisa mais linda E tem as mini As mini Orquídeas Olha as mini orquídeas, gente Olha que linda A mini orquídea Tá R$ 31,80 Ué Mas a mini orquídea Tá mais cara Que as orquídeas grandes Ó As orquídeas grandes Tá na promoção ali, ó Por R$ 29,90 Hoje tá valendo Comprar a orquídea grande Olha só como tá tudo bonito, gente Olha que maravilha Tá tudo muito bonito Aqui hoje No Bourbon, viu Mas eu com o meu carrinho Atravessado aqui Ui Nossa, que eu te deixo cair o celular Olha que lindo Eu vou Gente, eu vou parar bem aqui, tá Vou parar bem aqui Nessa orquídea Nessa orquídea não Nessa rosa do deserto E vou encerrando o vídeo aqui Quem gosta de planta, gente Deixa um joinha aí pra mim, tá Esse meu vídeo vai ser postado na Na terça E daí na quinta eu mostro A comprinha que eu fiz Tá bom, pessoal? Obrigado, obrigado Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau